O senhor visualiza um próximo passo para a Igreja Católica ao modo de desenvolvimento de ideias e aceitação das celiacs? Alguma coisa vão ter que fazer com o tempo, mas é que o caminho de tudo isso é desaparecer. A gente não sabe quanto tempo vai demorar, mas o caminho vai ser esse. Que essa parafernália de dogmas e de loucuras em cima do povo, isso tem que acabar, né? Agora, acho o seguinte, o que acaba primeiro? É a religião melhorando a si mesmo, que eu acho difícil, por causa dos profissionais, dos sacerdotes profissionais, ou o povo que começa a desprezar o processo da religião? Eu estou vendo que é essa segunda hipótese que é a mais aceita. É o povo que vai começar a desprezar as religiões. Já tem sete países que a maioria da população já está contra a religião. Mais de 51%. Saiu agora uma estatística recentemente. Como examinar se uma concíntra física possui dragona parapsíquica? É muito fácil. Olha o ombro esquerdo. E depois vão ver a vida da pessoa. Agora, não pode olhar só o ombro esquerdo. Tem que olhar o ombro esquerdo, a perna esquerda, o ombro direita, a perna direita. Olha, porque às vezes a pessoa está cheia de troço por todo lado. Porque com calma, não é bem assim. Segundo a Conscienciologia, qual é a diferença entre o humano e o animal não humano? O animal não humano já tem um pouquinho mais de lucidez, um pouquinho, do que o sub-humano. Essa é que é a diferença. Professor. Sim. Professor. Na página sete, novamente. Por favor, em sinergismologia. O segundo sinergismo. É, o sinergismo para cérebro e cérebro. O que você quer? Eu gostaria de compreender. Quando o senhor começou a perceber mais essa holossimbiose, essa simbiose do cérebro com o paracérebro? Quando se iniciou e de maneira... A maioria desses casos, quando eu sirvo de assistente para o ataque paraterapêutico de uma consciência doente, eu entro numa espécie de descoincidência. Então, é o meu paracérebro que funciona no cérebro. Por isso que a gente sai limpo. Você está entendendo? Sem problema dessa história. Por quê? Eu trabalho da raiz para a superfície. Não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então, a minha condição é centrifuga. Não é centrípeta. Então, isso tudo muda de figura. Você entendeu, né? Por isso também o impacto. O senhor disse que algumas pessoas passando por isso não aguentariam. Elas trabalham ao contrário. Não aguentaria por causa do sistema nervoso central. Sim. De dentro para fora. Sério. Não tem nem que criar problema. Agora, só mais uma pergunta. Uma outra coisa. A maioria das pessoas não estão acostumadas com intervenções neurológicas ou psíquicas, ou, se você quiser, intelectivas ou mental somáticas, instantâneas. Tudo tem que ser feito devagar. Agora, com tacritilinha, a maioria não está acostumada. Eu estou. Entendeu? Negócio instantâneo. Porque esse é o caminho de todo mundo. Não tem por onde. Nós todos vamos ficar instantâneos. Todos tacritímicos. E tem por onde. E tem por onde. Tchau.